Vou filmar aqui gente, vou fazer uma divisão aqui na cidade, olha de disco de cria, não está até estreito aqui, nessa outra caixa aqui, não tem onde colocar mais lá de baixo, olha só, essa de abelha, muita abelha mesmo. Vou até filmar, se virar aí, deixa eu tirar aqui o nome, o verde. Aí embaixo, filmem a parte de baixo aqui, cheio de... Aí pode apertar o vermelho, aperta o vermelho.